MÚSICA 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 E aí Aéreos que não tem, que é o número 245. É o cheiro do doelha para hoje. E aí 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 Tem alguém que quer ir lá na presa Eu falava pra ele Eu fui vendo a cor do Reginaldo Corre pra lá, corre pra cá Ele quer ajeitar tudo Ele quer deixar o pedido certinho Aí ele recebe Aí, o ruído da vitória Olha o piloto, a minha lenda Mineral 245 É o pássaro Aí o inimigo Aí o piloto 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 Aí o piloto